Quando a saudade bater, seu coração doer Você vai chorar e vai me ligar Vai lembrar dos beijos e dos meus abraços Vai sentir desejo e vai me procurar Você vai beber com medo de sofrer e vai querer voltar Vem logo meu bem, vem pro seu neném, amor eu vou te dar Sozinho eu estou, vem me dar amor, eu quero te amar Você foi embora e eu não entendi porque me deixou Volta logo amor, volta logo amor, volta logo amor Você foi embora e eu não entendi porque me deixou Volta logo amor, volta logo amor, volta logo amor Quando a saudade bater, seu coração doer Você vai chorar e vai me ligar Vai lembrar dos beijos e dos meus abraços Vai sentir desejo e vai me procurar Você vai beber com medo de sofrer e vai querer voltar Vem logo meu bem, vem pro seu neném, amor eu vou te dar Sozinho eu estou, vem me dar amor, eu quero te amar Você foi embora e eu não entendi por que me deixou Volta logo amor, volta logo amor, volta logo amor Você foi embora e eu não entendi por que me deixou Volta logo amor, volta logo amor, volta logo amor Amém.